E aí pessoal, aqui quem fala é o Titio D do canal Gabiruta E se esse canal ainda não foi hackeado, estaremos aqui Esse vídeo é principalmente para você que gosta de coisas fáceis na internet Ganhar bitcoins, jogos gratuitos ou alguma promoção esquisita Tudo que vem grátis no YouTube tem uma maneira de ser cobrado isso Ou por propagandas do canal ou algum outro benefício que está ali escondido por trás Mas às vezes quem está escondido por trás? Um hacker Estamos em reforma no canal, então por isso que a parede está desse jeito aqui Mudando completamente cenários e o resto dos ambientes Nesse vídeo eu vou abordar um assunto sério Eu estudei a respeito do assunto, conversei com diversos criadores de conteúdo E acho que chegou a hora de fazer um vídeo e tornar o assunto ainda mais público Porque vai ser uma maneira da gente cobrar do YouTube por mais segurança na plataforma Basicamente inúmeros canais foram e estão sendo hackeados De todos os canais com quem eu conversei Sejam canais que foram hackeados ou que quase foram hackeados Todos caíram no mesmo tipo de golpe E não é culpa dos canais, não é culpa do assessor, assessor desses canais A culpa é do YouTube porque está com a plataforma fragilizada Permitindo que esses hackers aconteçam E é culpa também do criminoso que está cometendo um hacker Então não faz o menor sentido a gente culpar os canais hackeados de terem sido hackeados A mesma coisa que você ser assaltado na rua e alguém culpar você Não, a culpa é do assaltante Por mais descuidado que você tenha sido ou não Então, enfim Inúmeros canais foram hackeados ao longo do ano Não vou citar o nome de nenhum porque eu não vou lembrar de cabeça E também não quero me promover em cima de canais que já estão com problemas Mas basicamente esses hackers, eles rodam independentemente de você ter uma senha única no canal Independentemente de você ter uma senha forte do canal De ter autenticação em dois fatores Habilitada, que precisa sempre estar habilitada Por favor, tenham-se os únicos, fortes A autenticação de dois fatores Mas isso não importa Como que rolam esses hackers? Basicamente, são invasões Os hackers, eles invadem o computador do usuário De que maneira? Eles fingem ser de uma agência Ou de uma pub desenvolvedora de games E mandam e-mails para os criadores de conteúdos Fazendo uma proposta comercial Ou uma proposta de criação de conteúdo editorial E aí convence a pessoa a baixar Seja um trailer que ainda não foi disponibilizado publicamente Seja uma build beta, alpha De um jogo qualquer Alguma coisa do tipo E aí a pessoa vai, baixa E quando ela executa esse trailer Esse game Ela concede acesso remoto ao computador dela E aí os hackers entram no computador da pessoa E conseguem transferir o canal Transferir de dono o canal Então é um assunto bem delicado Obviamente no seu passo a passo Eu sei que essa é a estrutura do que acontece E é bem preocupante Porque os e-mails desses hackers Eles são muito parecidos com e-mails reais Óbvio, se fosse alguma coisa claramente fake A galera não ia cair Mas tem caído porque As pessoas mandam esses e-mails Com e-mails que não são Arromba gmail Arromba hotmail É um arroba Que vai ter o nome da marca real Ali dentro Daqui a pouco o site oficial De uma marca é .com E eu sei que eles estão usando .com.br Ou .net Ou .info Com o nome de uma marca legítima Muitas vezes Eles usam nomes De funcionários reais da empresa Só que com um e-mail diferente Do proprietário E Em vez de ser .com.info Ou qualquer coisa do tipo Eu tenho colegas que ligaram Já pra esses hackers Pra negociar Antes de saber que era hacker E tudo parecia legítimo Tudo parecia original Então é bem complicada a situação Se você é criador de conteúdo Você precisa tomar muito cuidado Com as suas propriedades Muito cuidado com quem tem acesso ao seu canal Porque também no YouTube tem um sistema Que a gente pode colocar outras pessoas Como gerentes do canal E esses gerentes Se tiverem a conta hackeada Ou computador invadido Eles vão dar acesso A canais diversos Para os invasores E precisamos tomar muito cuidado com isso Eu sinceramente Espero que o YouTube tome providências Urgentemente Porque já passou da hora do YouTube Melhorar a segurança da plataforma Não é possível que seja tão fácil Transferir um canal de dono Tipo Você precisa de inúmeras verificações Mas deveria precisar de inúmeras verificações Para trocar o dono do canal Não poderia ser algo assim tão simples O YouTube deveria detectar que tipo Eu por exemplo Produzo conteúdo aqui em Belo Horizonte Se de repente tem alguém Que está logado na minha conta Deletando ou privando conteúdos em massa Fazendo uma live de um assunto Que não tem nada a ver com o meu canal E num outro país Cara É muito estranha a situação Como que o YouTube não detecta isso? Então é assim A culpa obviamente É do criminoso É do hacker É do invasor Mas o YouTube tem a sua parcela de culpa Nesses casos De canais hackeados Porque não está deixando a plataforma segura Para o criador de conteúdo É bem complicado o assunto Então enfim É isso que está acontecendo na plataforma Ao longo de todo 2020 e 2021 E eu acho que o YouTube precisa urgentemente rever A segurança do site É vergonhoso que os criadores de conteúdo Tenham que ter receio De perder o próprio canal E está certo que é possível recuperar Mas é um processo que demora Às vezes demora dias Meses E às vezes Já aconteceu de até nem Recuperar o canal O problema não devia acontecer Não devia acontecer Então é um caso bem preocupante Já aconteceu com inúmeros canais Ao longo do ano E espero que pare de acontecer Mas não adianta querer culpar o dono do canal Ou ser ganancioso Quer um monte de coisa de graça Quer ganhar bitcoins Mas o culpado mesmo É o hacker E o YouTube Que precisa tornar a plataforma Mais segura E não permitir que seja tão fácil Transmitir a propriedade do canal De uma pessoa Para outra Enfim galera É isso Se puderem compartilhar esse vídeo Eu agradeço E em específico Mande esse conteúdo Para criadores de conteúdo Que vocês acompanham Para que eles não sejam Hackeados Ou expliquem para eles O que está acontecendo Não quero ganhar visibilidade Não precisa mandar o vídeo Você fala Para quem você conhece Que tem um canal do YouTube Para ficar esperto E obrigado pela atenção De todos Vou ficando por aqui É isso aí Valeu E cuidado com os bitcoins